Abertura 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 Que chora sobeu, a Maria do Peirinha, que tem a cueira de esperança Aqui é uma loucura, aqui é vencer meu papo, a senhora é Pere Maria, vem e vem Pere Maria, desculpa que eu sou Pere Maria, vem e vem O homem é que tá decidindo, falta de você Pere Maria, vem e vem O homem é que tá decidindo, falta de você Pere Maria, vem e vem O homem é que tá decidindo, falta de você Pere Maria, vem e vem O homem é que tá decidindo, falta de você Pere Maria, vem e vem O homem é que tá decidindo, falta de você O homem é que tá decidindo, falta de você Pere Maria, vem e vem O homem é que tá decidindo, falta de você Pere Maria, vem e vem Eu tô aqui no Cristo todo dia, o Brasil é bem-vindos Vem Maria, vem-me ver Eu tô aqui no Cristo e no palá no céu, vem-vindos Vem Maria, vem-vindos Eu tô aqui na minha carreira, pra ter burrinha Vem Maria, vem-vindos Vem Maria, vem-vindos Música 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 Obrigado.